O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também criticou o governador Wilson Witzel pela divulgação do vídeo em que os dois conversam. Em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as forças armadas quando saiu do corpo de fuzileiros navais. Nada mais que eu tenho a dizer respeito. Em nota, o governador Wilson Witzel afirmou que a intenção do vídeo era tranquilizar os moradores afetados pela chuva. Segundo ele, o telefonema era uma conversa de trabalho e o apoio do presidente em exercício vai evitar o sofrimento de milhares de pessoas.